Esse é o Centro de Referência de Assistência Social de Esperantinópolis. Aqui acontece uma série de coisas boas. Aqui nós temos todo o conforto, nós temos assistência social, nós temos psicólogos, nós temos enfermeira, nós temos médico, nós temos tudo. E tem muito forró. Do forró moderno ao tradicional. A alegria aqui não falta no Crais. Todas as quintas-feiras, a Secretaria de Assistência Social promove o forró dos idosos, que é um sucesso e animação para os forrozeiros. Gostando, viu? Gostando demais dos forró dos idosos. É muito gostoso, sabe? A gente pode estar com depressão, mas acaba tudo, dorme bem, é bom. E é mais uma ajuda para pessoas idosas, incentivo para brincar mais, entendeu? Para se aquecer mais. O forró dos idosos faz tanto sucesso, mas tanto sucesso, que o prefeito resolveu vir conferir de perto e cair no forró, juntamente com a primeira dama. Veja o quanto que é bonito esse jovem da terceira idade dançando e curtindo a vida. Todas as vezes que eu venho aqui eu me surpreendo com a felicidade dele, com o crescimento, o aumento dos idosos aqui. Passos equilibrados, só no chiado da chinela. Eles parecem pouco se importar com os problemas que a vida oferece, porque aqui a lei é se divertir, aonde a alegria não tem idade. O senhor está aí completamente suado, só distribuindo muita alegria no forró dos idosos. Adoro demais, porque dançam o forró do gênio. A primeira dama fez a nossa quadrilha linda, maravilhosa, com roupa bonita, teve o desfile das velhas, até ganhei o presente. Por trás de toda essa festa organizada, com certeza, existem pessoas que ficam nos bastidores para promover uma festa com muita alegria como essa. Para mim é uma satisfação enorme. Nós contamos com uma equipe excelente, onde à frente desse trabalho está a coordenadora do CRAS, que é a Juli Meire. E quando a gente olha para o rosto de cada idoso, de cada idosa, e vê que eles estão satisfeitos, que eles estão felizes, para a gente não há um presente maior. Então aqui não existe uma maquiagem do que é o serviço de convivência. O CRAS é isso que você viu. Você pode vir hoje, você pode vir qualquer dia da semana. Nós temos esses encontros todas as quintas-feiras, de três até seis. Se a gente quiser ficar aqui até às dez, eles ficariam. Está tudo bom de barra aqui, viu, para nós. E você é bacana, viu.